Música Então galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda videoaula Que vai englobar as aulas de 7 a 14, de acordo com como vocês podem acompanhar com o material de estudo de vocês, a apostila Nessa nossa segunda videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a montagem de cardápios As normas de segurança alimentar, conservação de alimentos e bebidas, harmonização de alimentos e bebidas E técnicas e regras culinárias Então vamos lá Quanto às regras básicas que devem ser levadas em conta ao se montar um cardápio Nós temos que levar em consideração a idade dos convidados Existem diferentes tipos de festas onde as idades variam bastante Festas infantis, festas de batizado, de 15 anos, casamentos Então nós temos que levar em conta a idade dos convidados na montagem dos nossos cardápios O horário do evento também é outro fator que deve ser levado em consideração na montagem desses cardápios O evento vai ser durante o dia ou durante a noite O espaço físico do local também tem que ser levado bastante em consideração Se é um espaço pequeno, se é um espaço de médio ou grande porte A verba disponível também, até porque não se faz eventos, não se monta cardápios sem ter uma verba considerável disponível Então essa verba disponível vai dizer aquilo que você pode colocar no seu cardápio Como também o tipo de evento que foi o que nós vimos na aula anterior que vocês já estudaram Com relação a eventos empresariais, esses eventos são geralmente diurnos Onde podem ser servidos café da manhã, coffee bake ou almoços São os tipos de eventos gastronômicos que podem ser inseridos nesses eventos Já que são feitos em sua maioria das vezes durante o dia, são diurnos como eu falei Com relação a sugestões de cardápio para o café da manhã Nós temos, podemos alencar dois tipos de cardápio Café da manhã 1 e o café da manhã 2 Onde no café da manhã 1 nós podemos, digamos, colocar cardápios menos elaborados Digamos assim, menos sofisticados Café, leite, dois tipos de suco, iogurte, água, cereais Enfim, podemos dar uma variada, mas sem ter um requinte um tanto elaborado Já com relação ao café da manhã do tipo 2 Aí sim, se pode dar uma sofisticação um pouco maior para esse tipo de cardápio Já pode colocar um café expresso, iogurtes individuais, mini pães de queijo, mini sanduíches Enfim, pode-se trabalhar com uma variedade, uma elaboração um pouco maior Nesse segundo tipo de café da manhã Com relação aos cardápios para coffee break Nós temos também uma divisão entre o coffee break básico e o coffee break requintado Nesse coffee break básico nós podemos colocar o café, um tipo de suco Mini sanduíches e pães variados, duas unidades por pessoa Isso nós vamos ver mais na frente A importância que tem que se dar para se calcular a quantidade de alimentos que cada pessoa vai ingerir Bolo, um tipo de doce Já no coffee break um pouco, aliás no coffee break requintado Nós podemos colocar o café, o leite, o chá gelado, mini sanduíches De diferentes tipos Como eu falei, já se tem um grau de elaboração um pouco maior Nesse tipo de coffee break, coffee break requintado Com relação ao coffee break básico, aliás com relação ao coffee break requintado Podemos ainda inserir bolos de diferentes tipos Dando um caráter de uma variedade maior Frutas de diferentes tipos também, sempre levando em consideração a estação do ano Onde essas frutas são mais facilmente encontradas Quando o evento for um churrasco Que há uma descontração maior Que há uma variedade quanto à idade das pessoas um pouco maior E nós podemos, em cima disso, trabalhar um pouco mais a variedade Logicamente, sempre levando-se em conta o poder aquisitivo para se proporcionar essa variedade E no churrasco nós temos também que levar em conta O cálculo da quantidade de carnes Já que o churrasco é feito de carnes O cálculo da quantidade de carnes que é normalmente utilizado Que vai variar entre 200 e 250 gramas por pessoa Lógico que existem pessoas que comem a quantidade maior Como existem pessoas que vão comer uma quantidade menor Mas, de forma geral, a quantidade que é consumida Que deve ser calculada para cada pessoa É em torno de 200 a 250 gramas por pessoa Aí os mais tipos variados de carne A linguiça, as coxinhas e asa de frango A costela, o filé mignon Enfim, os mais variados tipos de carne Sempre levando-se em conta esse cálculo de 200 a 250 gramas por pessoa Já com relação a uma sugestão de cardápio Para um coquetel empresarial Nós podemos fazer um cardápio bastante variado Sempre levando-se em conta o poder aquisitivo A verba disponível para se montar esse cardápio Então, podemos fazer um banquete E dentro desse banquete podemos, de acordo com a verba disponível Trabalhar o que seja possível em termos de variedade É importante, dentro disso, se calcular o seguinte Levando-se em conta para cada pessoa Para que se tenha uma quantidade O mais fidedigna possível dentro dos gastos É importante calcular doces salgados E sejam doces por pessoa Dentro desse coquetel empresarial Como também deve-se colocar opções de bebida Aí, dentro dessas bebidas A água, o refrigerante, espumante, cerveja Enfim, as bebidas que estarão ali disponíveis Com relação a uma sugestão de cardápio para jantar Nós podemos levar em conta Que há uma certa apreciação E são bastante aceitas As saladas de folhas Podem ser feitas de dois tipos Salpicão Tábuas de queijos Frutas fatiadas De diferentes tipos Levando-se em conta Mais uma vez, eu volto a dizer A estação do ano Para se ter uma facilidade De se encontrar essas frutas Pode-se colocar risoto Filé minhol, molho, madeira Enfim, pode-se ter uma variedade Dentro desse jantar Não se tornando uma coisa monótona Com relação ao cálculo da média Tanto para um jantar Quanto para um almoço Nós temos que levar em conta Que 120 gramas de frutas E vegetais São já o suficiente Para cada pessoa 150 gramas de massa Por pessoa Dentro dessas massas Entra o arroz O macarrão Um purê de batatas Enfim, as massas Que provém dos carboidratos 200 gramas de carne Peixe ou frango Por pessoa Lembrando-se que eu falei já anteriormente No churrasco Entre 200 e 250 gramas E pode-se também colocar 150 gramas do arroz Já que o arroz Ele é consumido Em uma quantidade bem maior Mas tem que se fazer o cálculo E mesmo o arroz estando dentro Das massas Tem que se fazer um cálculo De 150 gramas também Para o arroz Já que é o principal Nossa principal fonte de carboidrato Nos casamentos Com relação a eventos gastronômicos Feitos em casamentos Nós podemos utilizar Desde um evento gastronômico Um pouco mais simples Como também Ao mais elaborado Onde o mais simples Seria um bolo com champanhe Convidados Um grupo seleto Já um almoço Dentro de um casamento Levando-se em conta Que muitas vezes Os casamentos Tem uma quantidade De pessoas Muito grande E para simplificar A forma de servir Esse almoço Aos convidados Nós podemos Subdividir esse almoço Em três tipos básicos O tipo americano Onde os convidados Se servem E comem nas mesas O tipo franco-americano Onde os convidados Se servem E comem em pé Seguram o prato na mão E a inglesa Onde os convidados São servidos pelos garçons Nas mesas Com o prato pronto Então são três tipos diferentes Onde se pode escolher Um desses três tipos E também O jantar Dentro desse Desse evento Que é o casamento Esse evento Que dá-se do nome Que pode vir A fazer parte Desse evento Que é o casamento Também para o jantar Pode-se levar em conta Esses diferentes Três tipos Que podem ser utilizados Também para o almoço Tá certo? Com relação ao cálculo Por pessoa De uísque Vinho tinto Vinho branco Espumante Ou champanhe Cerveja Refrigerante Doces Canapés E doces De uma forma geral Tem que se levar Também em conta O cálculo Que é feito Por exemplo Para cada seis pessoas Em um evento Que é o casamento Seria interessante Fazer o cálculo De uma garrafa De uísque Para cada seis pessoas Uma garrafa de vinho Para cada cinco Um refrigerante Um copo De refrigerante De 300 ml Para cada pessoa Então são cálculos Que vão facilitar Para que Não se falte Nem sobre Alimentos Dentro desses eventos Já nas festas De aniversário E festas infantis Existem Algumas festas Que são consideradas Mais importantes Pela maioria das pessoas As festas De 15 anos Para as meninas Do primeiro filho As festas De 40 anos De 60 As bodas As formaturas São normalmente As mais celebradas Por nós Para a montagem Desses cardápios Montagem de cardápios Nesses tipos de eventos Que são chamados Eventos temáticos Que tem um determinado tema É interessante Primeiramente Se ver Qual vai ser A temática Dada a este evento Para que em cima disso Possa se montar Um cardápio Se vai ser O tema vai ser um país Se vai ser uma região Se o tema vai ser Um batizado De uma criança Baseado em um super herói Se vai ser uma festa De 15 anos Baseado Em uma Princesa Enfim É importante se saber A temática da festa Para em cima disso Se tematizar também O cardápio Que será utilizado Nessas festas E é sabido Por todos nós Que não basta nada Se trabalhar Na decoração Ter todo o caprício Necessário Com relação Ao sabor A palatabilidade De todos os alimentos Que foram utilizados Nessas festas Nesses eventos Se as normas Se as normas De segurança Alimentar Não forem Levadas em conta É sabido E temos Os mais variados Casos possíveis De intoxicação alimentar Por conta De não se ter O devido cuidado Com as normas De segurança Alimentar Na produção Desses alimentos Que foram utilizados Não somente Até mesmo Nosso lar Como também Nesses eventos Então A maioria Das toxinfecções Alimentares Elas tem A sua origem Em superfícies Utensílios De cozinha E mãos Contaminadas Tá certo? E também Na contaminação cruzada É o que Ocorre quando O alimento cru Entra em contato Com o alimento Que já está cozido Ou quando O alimento cozido Entra em contato Com o alimento cru Então essa é chamada Contaminação cruzada Então como eu falei Tudo isso são focos De contaminação alimentar Que podem enviar Desencadear Consequências Bastante maléficas Para o organismo Da pessoa Que vai ingerir Esses alimentos Então Para se evitar Essas contaminações É sempre bom Ter uma boa higiene E um comportamento Adequado Que evitam A contaminação Desses alimentos Em nível biológico Que são os micro-organismos Em nível químico Que são os detergentes Que podem vir também A contaminar alimentos E em nível físico Por exemplo Os cabelos Já imaginou Você comendo Está ali Desfrutando Apreciando Determinado alimento Encontra um cabelo Isso é um foco De contaminação Então Uma das principais formas De se evitar Essa contaminação Dos alimentos É algo bem simples A lavagem das mãos Lavagem das mãos Que deve ser feita Antes Durante E depois Do preparo Dos alimentos Para se evitar Essas toxinfecções Como eu falei Anteriormente Como também O uso De um uniforme Adequado É fundamental Um uniforme Limpo Um uniforme Que esteja intacto Que esteja com Todas as suas partes Toca O uniforme Em si Para proteger O corpo As botas Em alguns casos Luvas E máscaras Tudo isso É importante E interessante Para se evitar Essa contaminação Dos alimentos E também Algumas regras básicas Que devem ser tomadas Como não comer Nem beber Dentro da cozinha É cuidar Ou manipular Produzir limpeza Cobrir a boca Ao tossir E espirrar E após Lavar as mãos Não trabalhar Com feridas expostas Não fumar Na cozinha Todas estas São regras Básicas Para se evitar A contaminação Dos alimentos Quanto também A conservação Desses alimentos E bebidas Não basta nada E não adianta nada Você Ter todo o cuidado Com o requinte Daquele Daquele local Onde os alimentos Vão ser Preparados Vão ser consumidos Como também Com o cuidado Que você teve consigo Se você não tem O cuidado Com a conservação Desses alimentos Então são Variados os tipos De conservação De alimentos E bebidas Temos a conservação Por calor Conservação Pelo frio Conservação Pelo controle Da umidade Pela defumação Fermentação Adição de aditivos Então todos Com a chamada Com a chamada Enogastronomia Que é O casamento Digamos assim Dos vinhos Com os alimentos Que vão ser Servidos Juntamente com esses Vinhos Nos eventos Gastronômicos Certo? É... Voltando um pouquinho Para Falarmos um pouco Mais Sobre os perigos Os perigos Que podem Vir a ser Identificados Na produção De alimentos Pelos manipuladores Nós temos Os chamados HACCP Que é isso Que são As As análises De perigos E pontos Críticos De controle Que vão servir Justamente Para que? Para Analisar Os pontos Como o próprio nome diz Os pontos críticos De controle De algum tipo De contaminação Desse alimento Então é muito Interessante Que dentro Dos eventos Como também Anterior ao evento Seja feita Uma análise Por completo Daqueles pontos Que podem ser Críticos Para se ter Um foco De contaminação Alimentar Porque ninguém Espera que se tenha Depois de toda Uma pompa De um evento De todo Um requinte Na alimentação Se tenham Pessoas Que foram Atingidas Por meio De um alimento Contaminado Então é muito Importante se ter Esse cuidado Fundamental Com esses pontos Críticos De controle Que são justamente Aqueles perigos Que nós falamos Anteriormente Perigos químicos Perigos físicos E os perigos Biológicos Então esse Foi o final Da nossa segunda Videoaula Agora vocês Em mãos Tem o material De estudo De vocês A apostila E as atividades Que são passadas Tanto pela apostila Como também As atividades De classe E de casa Que foram passadas Por mim Então eu espero Que dentro Dessas unidades Das aulas Foram dadas De 7 a 14 Vocês agora Caiam em cima Da apostila Para tirarem As dúvidas E nos fóruns Nós podemos Possamos nos encontrar Para discutirmos Mais assuntos Referentes Aquilo que foi tratado rer Вас G episódios Parágraf Mais assuntos Deixar Dag VOR Seg